Olá, meus amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. O objetivo do Observaí é trazer sempre as principais notícias da semana e também os assuntos e projetos mais específicos aqui do Observatório. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Olá, eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Olá, galera, eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Esse é o terceiro episódio do Observaí. Lembrando que os dois primeiros episódios já estão disponíveis no Spotify. Esse também, além de ser o terceiro episódio, é o primeiro do mês de maio. Então, óbvio que falaremos muito aqui do Maio Amarelo deste ano, que é muito especial. Além desse assunto, teremos também um outro assunto principal no episódio de hoje, que são os números divulgados, atualizados pelo governo federal no DataSus, referentes ao ano de 2021. Tivemos uma atualização considerável. Além desses assuntos, também vamos abordar aqui sobre a ferramenta de envio de ações do maio. Já está disponível e já está recebendo o cadastro de ações. Então, vocês que estão participando e realizando ações no maio, você já tem uma ferramenta exclusiva no portal do Observatório, para que vocês possam cadastrá-las. Além disso, teremos também aqui dois novos quadros do podcast. Um deles será uma dica da semana, feita pelo Paulo Guimarães. E uma outra cura... Errou! É o contrário? Errou! É o contrário, é o contrário. Então, tá bom. Você está nervoso hoje? O Rodrigo está nervoso. Você está sentindo? Não sei o que está acontecendo. É um mês de maio. É muita coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós teremos aqui a estreia de dois novos quadros. Então, a dica da semana, quase sempre, sobre mobilidade segura com o Pedro e uma curiosidade da semana com o Paulo. Exatamente. É isso. Agora foi? Então, tá bom. Antes da gente começar aqui, lembrando que os materiais da campanha do Maio Amarelo deste ano já estão disponíveis. Então, podem ser baixados lá gratuitamente pelo site do Observatório. Lembrando, onsv.org.br barra maioamarelo. Bom, para começar então, tivemos essa semana o lançamento oficial do Maio Amarelo. Queria que o Paulo trouxesse um pouquinho aí de como foi. Bom, foi muito legal, né? A gente, como a gente falou aí em outras oportunidades, o Maio Amarelo, ele está presente já em mais de 30 países. Só que esse ano teve uma diferença, né? Esse ano a gente conseguiu oficializar a abertura do Maio Amarelo fora do Brasil. Então, a gente teve a abertura oficial que aconteceu em Brasília, na terça-feira, dia 2 de maio. Foi um evento, sala cheia, ficou gente em pé, gente para fora. Foi muito legal. E por que é legal um evento cheio? Porque mostra essa mobilização, mostra essa sensibilidade que as pessoas estão tendo com o tema. E aconteceu, em paralelo, lá na Ilha da Madeira, em Portugal, também, simultaneamente, a abertura oficial. Quando a gente fala abertura oficial, é porque teve a presença de autoridades federais e isso foi incorporado no calendário do país. Então, a gente está muito satisfeito. O ano que vem, eu tenho certeza que a gente vai estar aí em pelo menos nove países, porque a gente espera congregar em todos os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, essa é a nossa tarefa e a nossa missão para o ano que vem. O que aconteceu lá em Brasília? A gente fez a abertura, apresentou a campanha. Foi muito legal porque a gente tinha presente as principais autoridades gestoras de órgãos gestores de trânsito, a NTT, o DENIT e todas essas pessoas, todos esses líderes assumiram publicamente compromissos e renovaram seus compromissos com a segurança no trânsito e também anunciaram algumas ações que esses órgãos vão fazer e vão priorizar daqui para frente. E uma outra coisa que aconteceu que foi muito legal lá foi a presença dos Correios. Os Correios brasileiros, eles têm hoje uma frota de mais de 26 mil veículos, é a maior frota logística do país e além de eles estarem presentes lá, a gente acabou de participar aqui na data de hoje da abertura oficial do Maio Amarelo nos Correios, com a presença aí de todos os funcionários, uma cerimônia online. E o que os Correios fizeram ontem? Fizeram o lançamento de um selo comemorativo aos 10 anos do Maio Amarelo. Então foi muito legal porque hoje, a partir desse lançamento, enfim, o movimento desse ano, a gente tem certeza que ele vai chegar a todas as pessoas do Brasil, essa é a nossa grande missão. E qual é o... Até para quem está nos ouvindo, lembrando que nós já tivemos um episódio falando especificamente do Maio, mas o grande diferencial da campanha desse ano, Paulo? Então a gente, por esses 10 anos, a gente chamou muita atenção para o autocuidado. As pessoas usarem o cinto de segurança, fazerem a reflexão sobre os seus comportamentos, e esse ano a gente vai falar um pouquinho diferente, né? A gente está mudando de fase, a gente está evoluindo para além da cultura do autocuidado. O que isso significa na prática? A gente está estimulando que a sociedade cobre da própria sociedade comportamentos seguros. Então não basta mais eu usar o cinto de segurança, eu tenho que cobrar das pessoas que estão ao meu lado que também utilizem o cinto de segurança. Então esse é o grande estímulo que a gente está fazendo em comemoração a esses 10 anos de movimento. Bacana, Paulo. E ainda dentro desse assunto, nos últimos anos o Observatório criou uma ferramenta de envio de ações, onde as pessoas, enfim, que representam as entidades privadas, o poder público ou outras entidades e organizações do país, para que possam cadastrar as ações que são realizadas no Maio. Assim elas acabam disseminando também a cultura, mas também elas podem participar do evento Destaques, que é um evento que marca o Maio, o pós-Maio, pelo Observatório. Queria que você falasse um pouquinho também dessa ferramenta, enfim, que ela já está disponível para as pessoas. Então o que acontece? No dia 27 de junho, a partir das 18 horas, lá no Teatro SESI, em São Paulo, capital, lá no prédio da Fiesco, a gente vai fazer a cerimônia Destaques Maio Amarelo 2023. Ali a gente tem, a Ju falou no episódio passado, sobre o regulamento, as categorias. E qual que é a ideia? É muita coisa acontecendo, a gente com certeza vai ter ações internacionais também, que vão fazer parte desse evento, e a gente precisa organizar isso. Então como é que a gente organiza e fica sabendo das coisas que estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil? Por meio dessa ferramenta, a gente divulgou isso na semana passada, então as pessoas vão poder acessar lá e subir as suas ações. Tem um campo para o descritivo, você pode subir imagens, pequenos vídeos, e ali a gente vai conseguir, primeiro, mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo, isso é importante, a inspiração para essa mobilização. É legal, porque você que tem dúvida, pô, eu quero fazer alguma coisa de ação para o Maio Amarelo, mas estou um pouco sem ideia. Entra lá no sisteminha, ele está disponível para qualquer pessoa acessar no site do observatório, e as pessoas vão ver lá o que as outras pessoas, as entidades estão fazendo. Essa é uma função dessa ferramenta, e a outra função é para facilitar o nosso trabalho de avaliação, ter um comitê avaliador dessas ações, aquelas que vão merecer destaque no evento. De novo, são seis categorias, cinco destacados por categoria, e aí vai facilitar também o nosso trabalho, o trabalho desse comitê de avaliação. Então o objetivo da ferramenta é esse. Beleza, e para quem está nos ouvindo, é só acessar o nsv.org.br barra Maio Amarelo, lá nós temos o menu de envio de ações, lá você pode cadastrar a sua ação, lembrando que é sempre uma ação por vez, e também visualizar as ações dos outros colegas aí. Então, passando um pouco a bola agora para o Pedro, essa semana, Pedro, nós tivemos uma atualização considerável do governo federal, com relação aos dados aí do DataSUS, com relação aos sinistros, aos óbitos do trânsito brasileiro. Queria que você falasse, trouxesse um pouquinho para a gente o que esses números trouxeram para nós. O Ministério da Saúde, no início dessa semana, através do DataSUS, publicou os dados de declarações de óbito consolidados para o ano de 2021. Esses dados são muito importantes para a gente conseguir fazer um diagnóstico das vítimas fatais do sinistro de trânsito, mas fazendo um diagnóstico geral desses dados, o resultado não está sendo bom, considerando o cenário brasileiro. Então, em 2020, a gente tinha números consolidados de quase 32.600 vítimas no trânsito brasileiro, vítimas fatais, e esse número aumentou em quase 1.100 a mais, foi para 33.800. A gente não tinha um aumento tão significativo desse desde 2014, que teve um aumento também nessa magnitude. Então, isso, digamos, mostra um cenário que está piorando em relação às vítimas fatais no trânsito brasileiro. Deixa eu só aproveitar aqui e cortar o Pedro, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem. Por que a gente está falando de dados de 21, sendo que a gente está em 2023? Acho que essa é uma informação importante para as pessoas saberem também, né? 2 de maio, o Ministério, foi 2 de maio, né? 2 de maio o Ministério da Saúde divulgou os dados de 2021, 2 de maio de 2023. O que acontece? O que acontece é que o DataSus, ele coleta esses dados dos municípios, que por sua vez são unificados em estados, e também existe toda uma validação desses dados para que não haja nenhum erro, quando várias partes do sistema do SUS juntam esses dados, e eles transformam isso em um banco unificado. Então, eu não tenho muita ciência sobre como é essa metodologia de coleta de dados, mas todo esse processo de coletar de cada parte do país e consolidar esses dados é um processo que vem demorando aí na média de um ano de atraso, geralmente, para eles divulgarem esses dados. É o que acontece também, porque o SUS é o sistema único de saúde, está em todas as, praticamente todas as cidades do Brasil, e quem é responsável por essa coleta primária é o setor de atendimento de trauma. Então, uma vítima dá entrada no hospital, isso é registrado num prontuário, depois esse prontuário vai para um sistema regional e depois vai para o sistema nacional para ser consolidado. E o que é interessante? Por que é interessante a gente saber disso? Porque até antes de ontem, até o início da semana, a gente tinha uma perspectiva de redução, porque os resultados preliminares apontavam uma redução. E quando saiu o resultado consolidado em 2021, de 2020 para 2021, aquilo que a gente achava que estava melhorando no país, piorou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a estatística, quando a gente olha, e saber dessas nuances para não sair comemorando ou ficando triste com coisas que não estão consolidadas. E a previsão, então, para 2022? Só em 2024 ou no fim desse ano ainda? Acredito que só em 2024. Só em 2024. Se continuar nesse ritmo. É, acaba sendo um dado preocupante, ainda mais vindo aí no mês de maio, né, Paulo? É, e o que a gente... uma demanda minha para o Pedro, não sei se ele está sabendo só agora, mas... O que a gente está tentando fazer do ponto de vista estatístico? É olhar a série histórica de divulgações do Ministério da Saúde para saber se existe algum tipo de padrão de desvio entre o resultado preliminar e o resultado consolidado. Por que isso? Porque aí a gente talvez não precise esperar até 2024 para entender o que aconteceu em 2022. Se a gente conseguir ter algum tipo de fundamentação científica para esse modelo preditivo, ou seja, com os dados preliminares, a gente fazer uma previsão de como vai ser o dado consolidado, a gente consegue antecipar essa estatística. Isso é muito importante, porque a estatística é a base, ou deveria ser, a base da política pública. Para as ações, né? Para as ações. Para nortear as ações. Tem que ter um bom diagnóstico para poder aplicar a vacina certa para o doente certo. Então, a gente meio que trabalha um pouco no escuro quando a gente não tem uma boa estatística. Acaba sendo, então, isso que você está falando, mais uma atuação de advocacy do observatório, né, Paulo? Isso, a gente discutiu, então, ontem, eu estava lá em Brasília, né, a gente participa da Câmara Temática de Implementação e Monitoramento do Pena Trans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E uma das coisas que a gente discutiu lá na parte final da reunião foi justamente essa questão relacionada à coleta primária. A gente tem deficiências na coleta primária dos boletins de ocorrência, então, a gente tem muita informação que se perde com relação ao sinistro, ao acidente, né, porque o preenchimento dos boletins de ocorrência lá na fonte, aqueles dados in loco, in situ, que a gente chama, tem deficiência, não tem uma padronização dos boletins de ocorrência e da coleta. E quando entra no hospital, a gente também tem problemas nessa coleta primária. Por exemplo, pelo prontuário das vítimas, a gente, teoricamente, conseguiria saber qual era o modal, qual o tipo de veículo que se envolveu ali naquele sinistro. Só que eu imagino, né, o dia a dia lá do setor de trauma, principalmente das cidades menores, a vítima entra, o cara prioriza totalmente o atendimento à vítima. Então, qual o resultado disso? A gente tem muitas ocorrências, muitas vítimas que são vinculadas ao V10, Pedro? V8. V8. É o Outros. Outros. Porque, assim, você tem o código CID, que é o Código Internacional de Doenças, que é o que, quando a gente pega um prontuário de uma vítima, a gente sabe se ele estava com gripe ou se ele se envolveu num acidente, num sinistro. Por esse prontuário, por esse código. E esse código, o V, que é o de acidentes veiculares, é de transportes, na verdade. É de transportes. Está no grupo transportes. Depois a gente vai pesquisar por que é o V, né? Numa próxima edição a gente traz essa curiosidade. Mas ele tem lá do VX ao VY, né? São vários Vs e cada um atribuindo a um tipo de veículo. E o V8 são outros. Outros. E aí, não sei se o Pedro vai lembrar e tem fácil aí, mas a porcentagem de outros é gigantesca. No nível Brasil, cada ano varia entre 8% e 10%. Quando a gente começa a olhar para os municípios, para os estados, a partir do V8 a gente começa a ter uma ideia de qual é a qualidade da coleta desses dados em cada local do Brasil. Por quê? Porque o que está no V8 é o que não está previsto lá. E o que tem previsto lá? Veículos de duas rodas, veículos de três rodas, veículos pesados, caminhão e ônibus, automóveis. Então, já está previsto todo tipo de veículo. Pedestre também. Pedestre, bicicleta. E o Outros é para alguma coisa que poderia surgir no futuro. Talvez um disco voador terrestre, alguma coisa assim. Então, não tem sentido usar o Outros. Então, acaba tendo esse problema estatístico. Mas, no final das contas, a estatística que a gente tem é essa. Então, uma das ações de advocacy que a gente começou a trabalhar lá na Câmara Temática de assessoramento ao Conselho Nacional de Trânsito é justamente estimular essa melhoria da coleta primária. E a gente ficou com o Pena Trans, só fazendo um parênteses aqui, o Pena Trans é estruturado em seis pilares. E o Pilar 1 é gestão da segurança. Então, o que a gente pediu? Aí, lá dentro da Câmara Temática tem grupos responsáveis por cada pilar. O Observatório, por exemplo, é responsável pelo Pilar 4, que é de educação para o trânsito. Lá no Pilar 1, o que a gente sugeriu? O Pena Trans, este ano, ele está em processo de revisão. Então, teve no final do ano passado, acho que no começo desse ano, né, Pedro? A coleta de subsídios. Teve a coleta do CTP-NAT, que é o conselho, né? Conselho ou comissão? É, Câmara Temática. Câmara Temática. Errei nos dois. Teve a coleta de subsídios para os membros da Câmara em março. E eu acredito que agora, até fim do ano, eles abrem para o público em geral. É, não, já está abrindo agora. Já está abrindo agora? Já está abrindo agora. Acho que ia divulgar essa semana ainda uma consulta pública. Então, qualquer cidadão do país vai poder entrar lá e fazer sugestões de alteração no Pena Trans. E o Pena Trans, ele é estruturado em ações e produtos. Então, para cada pilar, você tem algumas ações que são previstas. E para cada ação, tem os produtos, que são as entregas, os resultados finais. Então, a gente sugeriu lá no Pilar 1, que é a gestão da segurança, que seja incluída uma ação de melhoria da coleta primária. Uma ação mais profunda relacionada à estatística. E isso vai ao encontro das aspirações, ou seja, do que a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, está querendo fazer, que é reformular o RENA-Est. Então, o secretário nacional de trânsito, Adroaldo, conversou com a gente lá, em Brasília, essa semana. E ele está chamando o RENA-Est, que é uma ação relativamente nova. Ele já existe há bastante tempo, mas não foi estruturado ao longo desses anos. De novo o RENA-Est, porque mesmo com essa organização, ele ainda não está muito legal. Então, a gente tem novidades aí. A gente está trabalhando bastante, em conjunto com a Senatran, o Observatório Senatran e outros órgãos, para melhorar a estatística do país. Acabou? Acorda, Rodrigo. Acabou? Eu acho que para encerrar o assunto sobre DataSource e os dados... Isso aqui está rapidinho, Pedro. Não é só um podcast. Sempre queria puxar a sardinha aqui. É uma aula, gente. Vai lá, Pedro. Só para encerrar esse assunto, o Observatório, ontem, dia 3, publicou uma divulgação sobre esses dados. Então, os espectadores que tiverem mais interesse em entender as características que envolvem esses dados, está publicado no nosso site. E os números também, né? As porcentagens por estado, por tipo de veículo, por sexo. Por característica da vítima, está tudo lá em onescv.org.br. Legal. Você falou por sexo, mas não vai. Por gênero, tá? Por gênero. É, atualizou. Você está atualizado. Obrigado pela correção. Na verdade, é por sexo mesmo. É? Quando a gente faz análise estatística. Então, eu estou errado. Aí, Paulo. Eu tenho memória fotográfica. Eu lembro que eu li sexo. Vamos mudar de assunto. Isso aí é um assunto, mas... Para um outro episódio. Bom, a gente está caminhando para o fim aqui já. Mas antes disso, teremos agora aqui o momento das nossas dicas e curiosidades da semana. Dicas e curiosidades. Eu posso começar? Pode começar. Pode começar porque eu vou falar uma curiosidade que depois a dica do Pedro tem a ver com a minha curiosidade. Beleza. Eu vou explicar por quê. Bom, a minha curiosidade da semana é... Você sabia? Eu acho que eu vou começar com esse quadro. Você sabia? Pode ser. Quando foi o primeiro sinistro de trânsito? Quando foi o primeiro sinistro de trânsito? Você imagina? Nem imagino. Nem imagino. Pedro, Pedro que estuda, nosso estudioso, nosso acadêmico. Não sei. Bom, o automóvel, ele se popularizou no final da década de 20. É, com o Ford bigode, né? O Henry Ford criou aí a linha de montagem e popularizou o automóvel. Mas o primeiro registro brasileiro, tá? Tô falando de Brasil, tá? Primeiro acidente de trânsito, primeiro sinistro de trânsito no Brasil aconteceu e foi registrado em 1897. 1897, ele aconteceu com um automóvel, um serpolê a vapor. E é engraçado, né? Porque são duas pessoas famosas, né? Que foram... Envolvidas? Envolvidas nesse acidente. Depois vocês olham aí na internet, procurem o serpolê a vapor pra vocês verem como é que era o carro naquela época. E o carro naquela época era uma novidade, assim, né? Ele só se popularizou lá na década de 20, década de 30. Então, era muito raro. Acho que, de verdade, devia ter uma meia dúzia de automóveis no Brasil nessa época. E o ex-acidente, esse sinistro, aconteceu lá no Rio de Janeiro. E quem que estava envolvido? Quem que estava dirigindo esse automóvel? Todo mundo conhece. É o autor do hino nacional, Olavo Bilac. Ele é o que estava conduzindo e que estava levando também um passageiro famoso aí da nossa história, que é o José do Patrocínio, que é o fundador da cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras. Então, aconteceu esse sinistro, né? Em 1897. E junto com isso, tem uma outra curiosidade. A gente teve, tem um escritor que relatou essa ocorrência. E é muito engraçado, porque é o primeiro boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Da história do Brasil, o primeiro boletim de ocorrência. Eu vou ler aqui um pedaço desse documento, né? Que não era um boletim de ocorrência, era só um relato. Para vocês entenderem como foi a magnitude dessa ocorrência. Então, ele fala assim, ó. O Coelho Neto, né? Que é o escritor, ele documentou em uma crônica isso. Ele escreveu o seguinte, ó. Sobre o carro, né? O carro rodava pesadamente, ia de encontro às árvores e escorchava-as. Derrubava combustores, trepava nas calçadas, urrando, faiscando, investia com os bondes, cujos passageiros fugiam aos berros, atirava amarradas aos portões, arrombando-os, às vezes empacava arquejando aos estouros, como se fosse rebentar. Os animais dos carros, que naquela época eram carroças, né? Puxados por cavalos. Então, os animais dos carros disparavam espavoridos. A população debandava. Os cães o ivavam. Encolhidos nos vãos das portas, as crianças levantavam clamores de susto. Então, essa é... Um apocalipse. Um apocalipse. Isso que é uma narrativa de B.O. Imagina se a gente tivesse um boletim de ocorrência com esse histórico, né? Mas vai mais. E por que eu falei que a minha curiosidade tem a ver com a dica do Pedro? Imagina, né? O cenário de caos que foi pintado. Ele ficou batendo em tudo quanto é coisa no meio da rua e tal. Calo desgovernado. E ele foi parar quando ele foi fazer uma curva. O que aconteceu, na verdade? Porque eu imagino. O Olavo Bilac, ele não tinha habilitação. Acho que foi a primeira vez que ele estava experimentando um veículo, um automóvel. Estava matando a curiosidade dele. Precisa ver como é que é importante as pessoas terem habilidade para conduzir os veículos. Mas o mais interessante. Estima-se que essa ocorrência aconteceu a uma velocidade X. Para fazer tudo isso, a quantos quilômetros por hora estava andando o carro do Olavo Bilac? Que ele pegou emprestado, inclusive. Quanto, Pedro? Para fazer tudo isso? Um chute? Um chute. Eu chuto uns 15 quilômetros por hora. 15 quilômetros por hora. É, eu ia chutar 20. 20? Não sei nem se chegava a isso na época. Pelos relatos, pelo que conseguiu se levantar, 4 quilômetros por hora. Nossa! E fez todo esse estrago. Todo esse estrago. Fez todo esse estrago. Pessoa meio lerda também, né? Que estava ali no entorno. Ó, não teve vítima. Mais devagar que caminhar. Mais devagar que caminhar. Mas era um monstro, né? Porque, você imagina, era uma maria-fumaça pequena. Então, era um veículo muito pesado. E ele foi, batendo, né? 4 quilômetros por hora, foi direto para o ferro velho. Então, essa aqui é a curiosidade da semana. O observatório também é cultura. Talvez não muito útil, mas é o que... Então, já despertou outra curiosidade em mim aqui, Paulo. Quando que surgiram os Centros de Formação de Condutores? Ah, boa. Fica para a próxima semana. Você sabia, na próxima semana. É, despertou essa curiosidade. E aí, Pedrinho, a dica? Então, minha dica de segurança... Como é que ficou o nome do quadro? Dica de segurança? Dica de mobilidade segura? Você cria agora. Vou falar, então, dica de mobilidade segura. Dica da semana. Dica da semana. A curiosidade da semana e a dica da semana. Dica da semana. Tem a ver com o aplicativo Waze, com foco em uma função do aplicativo Waze, para quem usa o aplicativo ou para quem tem interesse em usar, que é a função de velocímetro. Então, o aplicativo tem uma função lá que é o velocímetro, você pode ligar ele e deixar ligado qual é o limite de velocidade da via em todo momento. Não só quando a gente está passando perto de radares, que é a função, digamos, normal ali do aplicativo. Então, tem como você acessar lá, nas configurações do aplicativo, essa função e deixar ligado qual é o limite de velocidade da via que você está trafegando. Eu gosto muito de usar essa função quando eu estou dirigindo em rodovia, porque às vezes quando não tem muito tráfego, você acaba ali perdendo, digamos, um pouco da noção da velocidade. E também é bom deixar essa opção ligada, que daí a gente não tem mais a desculpa de falar que não tinha sinalização do limite de velocidade, sendo que sempre fica ligado ali na tela. E complementando essa dica, também na mesma aba ali de velocímetro, tem como ligar alguns alertas, caso o seu veículo esteja trafegando acima do limite de velocidade, então o aplicativo te avisa. E esses alertas também são configuráveis, então você pode deixar ali, eu quero que o Waze me avise quando eu esteja, digamos, a 5 km de diferença do limite de velocidade, ele também consegue te avisar. Então, minha dica da semana é essa aí. Isso. Olha, então, enquanto o Pedro falava aqui, eu estava pegando a imagem do Cepolê, vai ser a imagem do nosso card. Pode ser. Vai ser a imagem de fundo do nosso card. Aí vocês vão conhecer. Bonito, hein? Bonito. Parece uma carroça, né? É, é bonito. Bom, gente, é isso. Algo mais? Algum recado? É isso. Seguimos firme e forte, agenda lotadaça por conta do Maio Amarelo. De novo, reforçando aí o convite para que todos se mobilizem nesse mês que é muito importante e colocando de novo o Observatório aí à disposição. Nos encontramos na semana que vem. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Então, reforçando, todos os materiais da campanha do Maio Amarelo estão disponíveis no site do Observatório. Baixem gratuitamente. É onsv.org.br barra maioamarelo. Então, esse foi mais um episódio do Observaí. Esperamos que você, que está nos ouvindo, tenha gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Fávia, CNT 7 Senat, Mobilidade Estadão, a Isen, Uber, Única, Vibra e 3M. Aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições de cooperação técnica. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Você leu errado aqui, ó. Está escrito obrigado. Falou, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.